A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O que é o tempo para ter? Bom, é natural Nisei só Já consegui Se tu me seguires deves ouvir... Sérgio Batista Ou não, e não é de nada Sérgio Batista Agora diz o nome do teu vídeo Chate em direto, não tem nome Chate? Chate Chate T stat Tô Há Que Uma einfanta E Uma Vou te ensinar daqui um bocadinho. Vou te ensinar daqui um bocadinho.